Coração inteligente. Ah, quem diga que para as coisas do coração não existe inteligência. É ele quem manda e não há como controlar. Minha estrada e minha pele me ensinaram que sentimentos são educados com boas e nobres decisões, que nem sempre são tomadas sem sacrifício ou dor. Mas, depois de ter o coração educado, conhecemos o verdadeiro significado da palavra libertação. Sentimentos nem sempre dizem a verdade sobre as coisas, mas às vezes revelam quem, infelizmente, ainda somos. Ainda bem que amadurecemos com o tempo. O inteligente amadurece com a experiência dos outros. O tolo, esse, tenta amadurecer com a sua própria. Ainda bem que amadurece com a experiência dos outros.